Música Tá jogando, rolando um futebolzinho, galera E eu tô na Copa Desimpedidos, viu Meu time é o Cruzeiro Acho que é o Cruzeiro, não sei Mas vai meter gol, mano Acabei que eu já vim treinando futsal Futebol Society Tamo treinando Tamo jogando com o rapaziada do Free Fire Será o Zera É o Racha também Semana passada o Coringa Tava, da Laud Tô cansado Meu time ganhou todas O GB também tá jogando Olha os greves Esse cachorro enterrando, velho Vem! 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 Também estamos jogando que é o mesmo motivo então Nosso time tá em vida Tamo em vida Tamo em vida Semana que vem Semana que vem não dá Porque essa semana Tá morto, pai Tô morto, tô morto Até o passe dele O passe dele tá vindo pesado Eu tô morto hoje Hoje eu tô cansado Eu tô ruim De fazer o que, pai? Porra, mano Hoje só De outra pra hoje Foram 13 horas de live direto, mano E cansa fazer live? Eu dei uma bagaçada na cliente ainda, mano Olha ele Sei não, sei não Sei não Meu time ganhou todas, mano Não é zoeira, não Olha quem tá no gol, fala Você pega a visão Nosso puro, mano Nosso corretor aí de imóveis Olha que legal, mano Isso que eu falo, mano Dá uma parceria e vira amizade, mano Moleque é pureza, velho Saiu lá de Guarujá Tá aí? Tá no gol, pai? Olha lá Vindo certo Tá lá, galera Vai lá no Instagram do Dalton Vão lá, vão incomodar ele Fala aí, pureza Então sei que tá precisando aí Já é a divulgação Precisando de casa de aluguel, galera Você tem casa, quer vender Guarujá Quer fazer a parceria Ele mora em Guarujá E ele trabalha com corretora, mano Só chama aí Como é que é o puro, velho O puro Dá pra virar porra nenhuma, velho Você me deve 50 contas aqui Me dá 50 contas aí, vagabundo Galera, comprei o aplicativo aqui, ó Só porque dá uma pra virar cama, né, mano? O Toguro comprou o aplicativo E o Levi falou que dá pra virar E agora o Toguro descreve o aplicativo Você tá com a versão paga? Paca, saca 50 contas aí, pai Só comprei essa porra Querendo, dá pra virar não? Dá, cara Dá, comprei aí Deve ter liberado as funções do bagulho Pede cinco, já cobra O cara vive no... O cara vive no... Ah, eu tô tentando fazer um convirtuído do quê? Eu vou arregaçar e buquem o botão aqui Pra quem jogou um cofzinho Tá tudo invertido Ao invés de ser ABCD Tá soco forte, soco bravo Tio, 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 tio Tá, não tinha um X o bagulho aqui Tá recebendo um rolo aí, né, Téo? Tô, porque o meu bagulho tá dormindo, tio Ah, é? Meu Deus, é o bagaço Você vai tomar na coça O cara está viciado, não teve infância não, né? O dia inteiro no filiperama, ó Ai, meu Deus, meu Deus O que é que você jogava isso aí mesmo, é sério? Jogava, eu era bom Sempre foi compra, eu fiz de todos os personagens Só que, mano, tem 20 centavos e botão 27 É da sua época, seu caralho Jogava no dia em dia, 50 centavos, 50 centavos, duas fichas a segunda Você não sabia que era isso? Não, não sei não, que era isso não Caralho, pô 50 centavos, duas fichas e era a tarde inteira, ó Não tinha que perder? Os caras não te expulsavam, não, do bagulho? O time dele é cof, por causa disso aí, ó É cof, por causa disso aqui, né? É cof, por causa disso aqui, né? O bagulho é doido É apelação, velho Tá ligado, tem que botar, né, filho? Aí, ó Mano, e o logo da mansão ficou... é o que eu queria, logo simples Mano, ficou pesado É até adesivo, já? Oxe, é óbvio Caraca, velho Como pode, mano? A galera, mansão maromba, batemos 70 milhões de acessos É gente, hein, pai? Brabo, muito brabo, viu? Um monte de irmão Vamos ver Ficou legal, pô? Ah, esse aqui vai pra lá Quer o maior, pai? O que você acha? Vamos ver aqui A me ficou boa, a me é M A tua é magro, filho É uma G, pai? O que você acha? Deixa eu ver um por agora aqui, vamos ver Ah, pô, essa aqui ficou boa, acho que é M O que você achou? Tu tá magro, velho Eu tô só A M ficou sobrando? Não, pô, mas tá bem Aqui, ó Vou crescer, cara Não vou crescer, não? Tá treinando? Quem? Você? Tô, tô treinando Aqui, ficou bom Eu tava, pô Eu tava com 107, mano Isso aqui eu vou tirar porque eu vou usar esse aqui na live Vou usar esse aqui na live amanhã Por 11 kg Você pegou a laranja dos caras, pô? Epa, 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 e foi Foi, desculpa aí, viu? É o quê? É o quê? É nóis Como é o nome do capim? Isso é laranja lima, isso aí Pegou a laranja dos caras E o que você acha desse cara? É foda, ousado, ousado É o seguinte, rapaziada Estamos aqui no G16 Armas 4 horas da manhã Acabei de sair do jogo de futebol E vim aqui no estande de tiro Fazer minha... Estamos a gente treinando, né, galera? Treinando, tiro esportivo Ai, olha que pequenininha Neném Nunca atirou antes, vocês dois? Não Com o quê? Primeira vez Então, primeira vez, pô Tá bem, pai? Opa Tá aportando na figura, hein? É isso, pai E aí, já tirou antes? Eu não tenho essa opção, não Por que não, né? Af E aí, o que você tá fazendo aqui nessa hora? Eu Combinado Por você aí Pra tirar agora Como é que você chegou em casa falando Pai Toguro Vou morar com o Toguro O que que ele falou? Vou morar com o Toguro Não, falei que a gente tinha passado Sim, mas você vai morar na mansão Tudo mais E ele? Filme Sério mesmo? Vou morar na mansão Eu moro lá Vamos lá então, galera Aqui é o stand de tiro 24 horas Que tá com nós aí, patrocina nós, né? E tamo junto Não tem tempo Então é isso, galera Tamo aqui na G16 Tá quente já essa porra, pai? Apura Tá quente Tá quente também aí, pai? Eu e o Pateta aqui? Isso aí Todo mundo de óculos e abafador Então é isso, galera Tá com medo, pai? Não Sempre peguei na arma Então é o seguinte, cara Como é que chama esse desafio aí, pai? Desafio do aço Quem pode mais chorar menos A gente vai estrear ele hoje, agora? Vai estrear hoje Ó que legal, mano Exclusividade aqui na G16 e no canal do Toguro É isso aí, galera Se você quer atirar Fazer tiro esportivo Tirar CR Fazer curso Treinar Você tá apto a Manusear Combater Manusear arma Tiro esportivo, galera Vem pra G16 Empresa que patrocina a gente Empresa que tá com a gente Lembrando, galera É patrocina Tá com a gente Ajuda o canal a crescer Ajuda meus projetos Então não é Parceria É patrocina Tá com a gente Por isso que nós vestimos a camisa Vem toda semana aí E vamos pra cima E marque nos comentários aí Quem vocês querem ver Atirando Primeiro campeonato Se eu perder por vez Eu não ganho de ninguém, velho Não é não, pai? É isso aí Lembrando o seguinte Quem Quem não for de São Paulo Que quiser fazer uma visita Aqui em São Paulo Conhecer É... É só agendar, viu? A gente... É... Abraça todos os outros estados Que horas são, hein? Vem... Agora... Agora são exatamente 3h56 da manhã Quatro horas da manhã nós treinando, hein? Vamo pra cima Só aqui, viu? Só aqui É... Tem que alguém gravar aqui, né, pai? É... Ele grava aqui Você grava aqui pra nós, pra lá Então o meu é vermelho Está quente, é isso mesmo? Isso aí Está quente Você é vermelho Toguro, vermelho, vesgo, amarelo Vamo lá Atiradores, peguem as armas Peraí que isso aqui tá meio... Tá zoado Segura Vai no zoom lá, pai O meu é vermelho, galera, ó Pode ir, pai? Pode ir Toguro, vermelho Pista quente Vesgo, amarelo, pista quente É de baixo pra cima, viu, pai? Isso aí, de baixo pra cima Vamo com a velocidade Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamos lá, empate técnico Um, dois, três, quatro, cinco furinhos ali Vamos de revólver agora De revólver O do baixo eu estou errando Você vê que os de cima acertei todos O revólver é mais difícil É nada, o grado é maior É de novo o revólver no mesmo O revólver é dois no mesmo Tem dois revólver aí? Tem dois Vamos lá, hein, Félancio O revólver é mais difícil O revólver é pesado Vamos começar de cima para baixo Vamos lá Quando eu tirar a mão do ovo vocês começam Aponta lá Vamos começar de cima para baixo De cima para baixo Começa do lado alto para baixo Vai Volta para baixo É Vamos lá, fogo É isso aí Vamos lá Vordura 31 Vordura 32 Vordura 33 Quatro Quatro Acabou Acabou Acertou um lá em cima Aqui no bastão Vamos lá Carneio, pai Essa você já foi Tem outra de novo, pai? E aí? Volta para a pistola Vamos voltar para a pistola, vai É É É É É Coloca 10 Vamos lá Representa agora, velho Olha Mas pai não tem problema Representa agora É Não, sabe o que que é? Que você não fez a arte Essa é a arte Essa é a arte Essa é a arte, ó Essa é a arte Essa é a arte Entendeu? Perfeito Isso Espera um minuto Espera um minuto Espera um minuto Vamos lá Está uma unha Agora é para separar O joio do trigo, hein? Faltou Vamos lá Vamos lá Pega a arma a ponta lá De cima para baixo, pai De cima para baixo Terrei lá embaixo Vamos lá Vai Fogo Tchau O TOEI Vai Quatro Quatro Três Quatro Três Três Tchau Vai 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 Encerre Sete De dez O mesmo vai ser por sete Vamos lá É que eu doei, pai Você que não tem lá Um Acertou, não? Devagar, acertou o primeiro Dois Três Devagar Quatro Acabou Seis a quatro Vou te falar, sabe o que eu errei? Eu acertei dois no dele ainda É, acertar é acertar, não importa se é a vítima do refém Vai, pai, sua vez Quem vai ser o instrutor Para instalar elas aí agora? Vou deixar Cada um encosta na baia Um encosta ali e o outro encosta aqui Vai lá Vai a proteção Não vai disparar Você tem que perder o medo, né? Não, é medo de ficar surdo A gente tem Como que eu vou ver os inimigos do jogo, cara? Vai Olha o Gerson atirando Gostou? Estou finalizando o vídeo Correria total Por que você não toma banho, senhora? Eu tomei já Mentirosa Tomei sim, está cheirosa aí Está cheirosa Exalando de rosas Não toma banho Não posta vídeo Postei agora? Perda Perda se a Sabrina está com uma fábrica Sabrinha Está com fome? Não Está com cara feia aí? Com cara feia para o teatro Ele nem gostou do meu bolo Eu nem comi, pô Está saindo inteiro fazendo Você viu? Ah, você fez um bolo para mim? Não deu nem atenção Você viu? Sabrina Eu fui brincado ontem Comprei as coisas Fui hoje a pé de novo Sabrina Deixa eu falar Daqui a meia hora você consegue falar Fala para o caderno Fala Na cozinha Dia inteiro na cozinha Fazendo bolo Você fez Nem sabia fazer Ele aprendeu para fazer E você, Saúl Ele fez o que para mim? Eu já fiz um bolo para você Esqueceu? Não E hoje? Hoje? É Não se complica Hã? Eu tenho um presente Para te dar Qual a chance de fazer um bolo Para mim? Para a gente comer amanhã? Porque um vai ser muita gente, né? Tá Posso Saberam o seu de prestígio? Eu quero um Não Eu quero saber o que eu ganho O que é? Um pavê que minha mãe fazia Se vira para fazer esse pavê Vai bolacha maisena Branco e preto Branco é uma gosma branca Muito gostosa E preto é um chocolate Você sabe fazer? Ajuda, Saúl Eu não sei fazer Mas a gente pode tentar Eu não sei Você entendeu, Saúl O pavê é Tem bolacha maisena E branco e preto Branco e preto O branco é uma gosma branca Muito gostosa Não é chocolate branco É um creme de pavê Não sei Não sei E o preto é preto Cadê? Agora? Agora Não, pera Para comer amanhã Para comer amanhã É, já já Acho que horas são É onze e três Onze horas já? Mas você vai ver Não tem cima de madeira É, então Por isso É É torta de bolacha? Não, gata Pavê Põe aí, filha Pavê Como que é que tá aí? Não é bolacha Aí uma camada preta Aí um bolacha Uma camada branca E bolacha Uma camada preta Isso é uma pavê Eu conheço um pavê O importante é que vocês vão comer E tá bom É isso É que lá no apartamento Calma É que no apartamento Que ela nasceu Sabe onde eu nasci? Eu tava tentando acalmar ela aqui Sabe onde eu nasci? Eu nasci no meio do mato Comi a terra Você não me ri No anterior Sim E eu aprendi a fazer todas as coisas Com a minha mãe E minha mãe chamava de torta de bolacha Por isso que eu chamava de torta de bolacha Pavê Tá bom, então é pavê O pavê tá diferente Tem que ir lá no mercado, então Eu vou onde você quiser Tá bom Tô vendo Marfa Vê os ingredientes na internet Tá Já faz uma listinha, sai